Se inscreva no canal Renecrodin E entre em nosso Discord Ah mano Credo mano Nossa senhora Mano, cara Ele flechou o meu Q Que cara bom, brother Eu já tava imaginando isso Eu dei o Qzinho, só que não deu tempo Cara bom Oh my God Que? Como que ele parou por um segundo? Oh, esse meu acerto aqui ninguém vê Se liga, se liga, se liga, se liga Isso aqui ninguém vê, oh É, isso aí ninguém fala nada, né Bêbado jogando Gameplay pífia Do Lee Sin E tá pingando MF Quê? Eu matei o Heimerdinger? Que porra é essa, mano? 10 anos, 30 segundos que eu morri, velho Como que o cara morreu pra mim, velho? Não, não é possível É buff no pike? Então você dá o E pra frente, assim Então dá o E pra frente aí, bonitão A gente tá numa posição boa de lane aqui, ó Pelo menos nessa posição Eu não fico numa Numa situação de ser gancado e tal Ou fico, né? É, eu só me esperava que fizesse uma Leona por cima Eu acho que um auto-ataque faz o trabalho do R Essa é a questão Sempre em frente Ah Uhul, benga Caralho, eu sou inútil Caralho, eu não dou dano Eu não faço nada, velho Tô batendo, 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 batendo Ninguém morre, cara Olha, fecha Chutado já, velho Foda-se Nem fudendo Cara, Alho, quem é esse maluco, mano? Muito doido, ele aqui Essa aqui, Alho, pega Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá com Deus Bota fé, papai Alho, ele falou Tá comigo, tá com Deus Aí eu dei valor, papai Aí eu dei valor Dei valor, dei valor Meu bolo, para não Matou essa aí Erro Pera, pera Não acredito, Jimmy Quase já sai Bora, Jimmy, bora, Jimmy Bora, Jimmy Bora, paizão Bora, paizão Bora, paizão Bora, paizão Ainda Perdeu os dois Scuttle, tá ligado Minha chance era gancar a bot Double Scuttle Eu não tinha o que fazer Eu não tinha prioridade Nenhuma lane Caralho, que pô Esse cara só me matou, velho É normal isso? Eu tava full HP Caralho Caralho A quarta cauda. Não acerta daqui não, né? Acertou, velho. Nossa, peguei level na hora. Nossa, que sorte do caralho. Peguei level na hora e não morri. Oh, mano, gastei toda a sorte da minha vida aqui. Não, mas esse Jax aí tá de yellow job, porra. Você opou. Não me mata. Se você matar, não vou do. Não me mata, não me mata, não me mata. Ah, não. Não, não, não. Calma, não vou embora. Relaxa, ó. Calma, os meninos vão matar. Os meninos vão me matar. Calma, calma. Vai fazer isso comigo, né, amor? Vai fazer isso comigo. Cara, você tem que andar contra um Pyke. É quem contar, fez isso? Nossa, que moleque idiota, cara. Tá em mim? É isso? Pode ser. Então vamos matar ele antes. Você tem que andar contra o Pyke. Não tem que andar contra o Pyke. É isso? Não tem que andar contra ele antes. Eu tenho uma pasta que o nome dela é Coisas Comprometedoras do Exódia Vou mostrar duas coisas que eu tenho nessa pasta, certo? Duas, só duas, só duas A primeira é essa foto aqui A segunda é do micão Vou mostrar só duas, só pra vocês terem um gostinho É essa aqui É daí pra baixo É daí pra baixo Eu tenho uma pasta Eu tenho uma pasta com essas fotos Uma pasta inteira Inteira com essas fotos, inteira Deixa, deixa os óbvios brincar Deixa esses moleque filha da puta Ficar postando Fica falando aí, vou postar a foto do Outback Vou postar a foto do ventilador Fica brincando Vocês aí do Exódia, fica brincando Que vocês vão postar essas fotos aí minha Fica, fica brincando que eu tenho muito mais Muito mais O cara tem coragem de pingar e se curar, né? Ele mandou a interrogação, ele mandou a interrogação de volta Acho que a gente vai entrar num impasse aqui, velho Eu não vou responder mais Vou só respirar aqui, ó Respira Respira Relaxou, rapaziada Relaxou, velho Seu filho da puta